Música Nesta quinta-feira pela manhã os participantes do oitavo encontro de líderes do sistema Confeia Crea Mútua tiveram audiências com deputados e senadores. Cada presidente do Crea foi responsável por conduzir sua delegação, composta por coordenadores de câmaras e lideranças. Cada uma visitou parlamentares do seu estado. Gerentes regionais e assessores do Confeia acompanharam os grupos. Durante a visita foi entregue aos parlamentares a agenda legislativa do Confeia para 2019. A ação teve como objetivo buscar apoio para o posicionamento do sistema nas matérias que transitam no Congresso Nacional, que fazem parte da agenda. Durante a tarde de quinta-feira o evento seguiu com a programação. Os fóruns continuaram com as atividades. Legenda Adriana Zanotto